Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer ofereceu hoje um café da manhã com líderes de partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. Ele fez um balanço da última viagem ao exterior e destacou o interesse cada vez maior de outros países em investir no Brasil. A viagem realizada no final do mês passado começou por Portugal. O presidente de Portugal me recebeu logo pela manhã e confirmou a compra que já vinha sendo negociada de seis aviões desse KC 390, que é essa novidade da Embraer. Confirmou lá. Muito bem. Quando nós paramos em Astana, no Cazaquistão, para abastecer, lá nos esperava um milionário do Cazaquistão, que fez uma associação com um grupo chinês e investe na Bahia. Lembra você? Investe na Bahia, já investiu um bilhão e vai investir mais um bilhão e quatrocentos. Entre outras questões, para completar aquela ferrovia oeste-leste, a FIOL. Então, é interessante, já durante a viagem, foi havendo esses fatos que eu estou relatando em Portugal, no Cazaquistão, e depois na China, só para completar essa historinha, na China, logo que eu cheguei, recebi quatro ou cinco grandes investidores no país que querem investir cada vez mais. Os ministros que estavam comigo estão acenando afirmativamente. E, de igual maneira, com o presidente Xi Jinping, com o primeiro-ministro, com o presidente do Conselho Consultivo, foi uma coisa muito útil. Quer dizer, interessante, se todos nós estivéssemos lá, nós voltaríamos, como eu voltei, todos entusiasmados. Porque o quadro é outro, o quadro que se tem do país lá fora é exatamente outro. E está aberto o prazo para a adesão de servidores públicos ao Programa de Desligamento Voluntário, o PDV. Os funcionários que optarem terão um incentivo de 125% do salário base por ano trabalhado. O prazo termina no dia 31 de dezembro deste ano. Programas de redução de jornada com menor remuneração e também a licença sem remuneração foram abertos hoje. E pela quarta vez no ano, as vendas do comércio varejista têm resultado positivo. O aumento do emprego, a liberação do FGTS e a inflação baixa foram alguns dos fatores que ajudaram o comércio a crescer. Marinalva trabalha há nove anos nesta loja de calçados no Rio de Janeiro. Ela conta que, embora 2016 tenha sido um ano difícil para o comércio, o aumento das vendas nos últimos meses surpreendeu. Agora, este ano, teve uma melhora, assim, bem dizer, de 70%. Acho que deu um crescimento bom, né? Porque eu acho que esse FGTS ajudou o comércio. Não foi só para a área de calçados, não. Até o final deste ano, a gente consegue fechar aí com um crescimento melhor do que o ano passado. Já a Marcélia aproveitou as ofertas para investir no guarda-roupas. Achei baratinho, aí eu comprei um pouquinho, não comprei muita coisa não, porque o dinheiro está curto, mas dá para comprar um pouco, né? O comércio mais aquecido em julho de 2017 foi destaque na pesquisa do IBGE, que mostrou um aumento pelo quarto mês consecutivo nas vendas do varejo em relação ao mesmo período do ano passado. Tecidos, vestuário e calçados lideraram o ranking entre os avanços. Na comparação anual, as vendas no comércio em julho cresceram em sete das oito atividades pesquisadas. O avanço foi de 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação anual, o destaque foi o aumento nas vendas no setor de tecidos, vestuários e calçados, móveis e eletrodomésticos e artigos de uso pessoal e doméstico. É um período, de fato, de início de recuperação do varejo e que foi ajudado não só pela inflação baixa, mas também pelo recuo do crédito, é bom lembrar que a inflação baixa permitiu que os juros básicos fossem cortados, seguidamente, efeitos, recursos extraordinários para o consumo, como o FGTS, que vigorou de março a julho, também deram um empurrãozinho nas vendas do comércio, e algum resgate da confiança do consumidor, que ele está percebendo, ainda que inicialmente, que o desemprego está começando a dar uma trégua. O economista aposta que, até o fim do ano, as vendas no comércio devem crescer ainda mais, impulsionadas pelo aumento das contratações no mercado de trabalho. A taxa de desemprego está começando a recuar lentamente, mas está recuando. E com o emprego formal, que registrou quatro meses seguidos de criação de postos de trabalho, ou seja, entre admissões e demissões, o saldo ficou positivo, isso cria um efeito muito positivo para o varejo daqui para frente. Crédito ajuda, FGTS ajuda, inflação menor ajuda. Mas no Brasil, o que dá lastro, o que garante consumo, é renda e trabalho. Geração de emprego e renda para agricultores familiares. Nesta semana, quem for visitar aqui em Brasília o Congresso Brasileiro de Agroecologia, vai conhecer produtos artesanais feitos por esses pequenos produtores. Óleo de coco, óleo de mamona, farinha de baru, de jatobá, fubá e polvilho. Tem de tudo aqui na barraca da Dona Deusa. Mais conhecida como fiota, ela veio de uma comunidade calunga, em Goiás. Todos os produtos são feitos por ela e pelo marido. E o grande orgulho dessa produtora é que é tudo feito de maneira natural. Não planta com nada veneno, só natural mesmo. Fiota aprendeu o ofício da produção agroecológica com seus pais. Hoje sustenta sete filhos e sete netos com o dinheiro que ganha com a venda das farinhas e óleos que produz. E a felicidade está estampada no seu rosto. Eu tenho orgulho do meu trabalho, mas é feliz demais. Eu gosto de trabalhar. Sinto parte de saúde no meu trabalho. Além da barraca da Dona Deusa, outros 80 estandes com produções agroecológicas encheram o salão do 10º Congresso Brasileiro de Agroecologia. São alimentos, artesanatos, roupas e instrumentos musicais. Tudo produzido de maneira familiar e sustentável. E agora licença que até eu vou provar os doces da Dona Ana Angélica. A agroecologia é uma ciência que trabalha o manejo dos recursos naturais aplicado ao sistema produtivo. Esse conceito complicado é explicado de maneira bem simples por essa pesquisadora da Embrapa. A agroecologia é uma ciência que trabalha o manejo dos recursos naturais aplicados aos sistemas produtivos e oferece os princípios para uma produção sustentável de alimentos. É um tipo de produção que está apautado em todos os princípios de conservação e manejo da diversidade, de respeito ao meio ambiente, de respeito à saúde do trabalhador. E, consequentemente, ele vai gerar um melhor produto para o nosso consumo. E o governo tem muitas políticas públicas que fomentam e estimulam a agroecologia. Como os agricultores familiares são os principais atores desse tipo de produção, o esforço do governo é ainda maior para que essas ações cheguem ao pequeno produtor. A gente tem, por exemplo, pensar uma nova assistência técnica direcionada para a agroecologia, para a produção orgânica, pensar novos canais e formas de comercialização dos produtos agroecológicos. Nós temos, inclusive, discussões sobre as grades curriculares do ensino das ciências agrárias nas universidades, nos institutos federais. A política nacional é que direciona e dá todo esse conjunto de iniciativas que o governo adota e implementa para a agroecologia e produção orgânica. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Para rever as reportagens, basta acessar o YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.